Em Ivaiporã, na Espovalha, acompanhando essa exposição, também encontros com lideranças, com deputados e é claro, Rio Branco do Ivaí no desenvolvimento, né prefeito? Com certeza, Berimbau, nós estamos hoje aqui, estivemos aqui de manhã, na parte da tarde, melhor dizendo estivemos aqui numa reunião do consórcio intermunicipal de saúde que a gente já aproveitou o espaço daí pra fazer uma visita aqui nós temos pessoas de Rio Branco fazendo a exposição de produtos aqui na Espovalha é uma alegria muito grande estarmos aqui, mais uma vez, voltando aí à 19ª edição da Espovalha com esse sucesso imenso aqui e é claro, Rio Branco do Ivaí, estamos lá, Berimbau, trabalhando pra fazer a cidade desenvolver e a população se sentir cada vez melhor vivendo lá em Rio Branco do Ivaí Dois programas especiais, da Itaipu e também do governo do estado questão de pavimentação, projetos do meio ambiente Rio Branco se enquadrou, prefeito? Sim, Berimbau, nós já está todos os projetos nossos aprovados são 8 milhões no governo do estado e mais 3 milhões e meio do governo federal, que é da Itaipu, né? lá com o diretor Enio Verre, que está liberando pra asfalto, pra a gente fazer também a usina fotovoltaica e outros programas lá que vai estar atendendo a população e aí os 5 milhões vamos atender quase todas as ruas da cidade além daquelas que já fizemos, né? com recurso do governo federal, com recurso próprio estaremos atendendo lá a Avenida Antônio Boziac e tantas outras ruas que estão ainda na terra, no pó isso vai, Rio Branco do Ivaí, vai ser uma nova realidade a partir do ano que vem Vai zerar, prefeito? Se Deus quiser, vamos zerar todas as ruas as que não ficarem asfaltadas nós vamos estar fazendo calçamento pra que as pessoas não fiquem nem uma rua sem um atendimento especial lá Lá tem muita rua ainda com calçamento com pedra irregular? Tem muito, Berimbau só nesse mandato nosso que nós conseguimos lá fazer um recap em mais de 30 quadras e agora a intenção é de fechar com esse asfalto novo, vida nova do nosso governador Ratinho Júnior com o apoio do nosso deputado Alexandre Cury vamos estar zerando todas as ruas de Rio Branco com asfalto, calçada, meio fio galerias e arborização ainda mais a troca de todas as luminárias da cidade e do distrito do Porto Espanhol por lâmpadas de LED vai ser uma conquista fantástica Prefeito, turismo, esporte, agricultura, comércio tudo foi muito intenso nessa gestão até aqui então a ideia é fechar esses primeiros quatro anos aí com trabalho importante e muitas conquistas Sim, Berimbau, nós estamos programando lá para o aniversário da cidade inauguração do Posto de Saúde no Pinhal Grande inauguração da escola no Pinhal Grande inauguração do hospital, ampliação e também a reforma a clínica também vamos estar reformando enfim, a ponte da entrada da cidade também vamos estar ampliando então são muitas, inúmeras conquistas para Rio Branco do Ivaí Exato, prefeito parabéns aí pelo trabalho parabéns Rio Branco do Ivaí estamos aqui sempre à disposição Valeu, Berimbau nós agradecemos a você ao seu blog que faz um grande sucesso em todo o Vale do Ivaí e também a Rádio Nova Era que é sempre parceira do nosso município e aí e aí